O meu amado, estamos aqui diante hoje com o nosso querido, amado, pastor Marcelo Gregory. Oi Marcelo Gregory, o que você está achando do Brasil nessa Copa do Mundo? O Brasil ontem jogou bem melhor do que nos primeiros jogos, mas eu acho que tem que fazer duas mudanças. Eu acho que tem que tirar o Hulk e colocar o William e tirar o Paulinho no meio de campo e colocar aquele menino que entrou ontem e fez o gol, o Fernandinho. O Brasil vai ganhar um pouquinho mais de consistência e o Oscar, que está sobrecarregado no meio de campo, vai ter um pouquinho mais de liberdade para servir o Neymar e o Fred. Correto. Obrigado pela sua opinião. Essa é uma opinião abençoada do nosso cantor Evangelho. Qual o novo CD que você está lançando, amado? Acabei de lançar agora, Dornelis, o novo CD, 15 anos de carreira, são 5 CDs gravados, os CDs já acabaram a terceira tiragem, vai sair a nova tiragem agora, sexta-feira. Vocês devem ter visto aí muitos outdoor na cidade e os pedidos têm avançado. E eu fiz uma promoção, R$4,99. E as pessoas, poxa, por que é um CD com 15 músicas e tão baratinho? É porque as pessoas pobres ou menos favorecidas financeiramente não estavam conseguindo comprar os CDs a 10, a 15 reais. Então, o meu lucro é pequeno em mim, mas eu estou conseguindo vender os CDs para aquelas pessoas que não tinham condições financeiras de comprar. E a palavra está sendo levada através do meu louvor. Maravilha! Parabéns, pastor, pelo esse dia abençoado. Eu tenho o privilégio de estar aqui conversando com o amado pastor. E eu sei que as bênçãos que está com o pastor, eu também estou recebendo em nome de Jesus. Amém. Obrigado.